A Embrapa está fazendo a sua transformação digital. Qual foi, qual é hoje o gargalo que o senhor poderia anotar para essa transformação? Essa jornada não é simples, várias empresas estão tentando fazer. Como o senhor avalia essa jornada de transformação digital da Embrapa? Realmente a jornada de transformação digital não da Embrapa, né? A jornada de transformação digital da agricultura não é simples, é uma jornada longa, até porque nós temos uma heterogeneidade e uma diversidade de agriculturas no Brasil. Agricultura em termos de produtos, né? Costumamos dizer, nós temos de alface a zebu, passando por grãos, passando por fruta, passando por frango, passando por suíno, passando pela agricultura orgânica, pela agricultura de pequena escala, agricultura de média, grande escala. Então, esse é um desafio não só da Embrapa, é um desafio de todos os atores, dos players, dos segmentos-chave da agropecuária brasileira e, por não dizer, da agropecuária mundial. Agora, claro, nós não estamos no zero, né? Nós não estamos no zero, porque muitos elementos da agricultura moderna já usam a tecnologia da informação digital, já usam essa base da economia digital, né? Como eu citei, hoje nós temos máquinas agrícolas que valem alguns milhões de reais e tem um input tecnológico ali naqueles equipamentos fantásticos. Hoje nós temos no Brasil colheitadeiras que tem tecnologia equivalente à última missão Apolo. Nós temos aplicativos, dispositivos móveis, que à distância você consegue gerenciar o desempenho de um rebanho, consegue gerenciar o desempenho de uma máquina agrícola, um desempenho da agricultura. Agora é óbvio. Isso não é e não está ainda no Brasil inteiro. Por outro lado, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma oportunidade fantástica de novos negócios nessa conexão da economia digital com a bioeconomia e com a agricultura. O senhor colocou que não tem o interesse de transformar a Embrapa numa empresa de TI. Por que o senhor faz essa afirmação? Porque muitas vezes o público do segmento agrícola nos pergunta mas a Embrapa vai virar uma empresa de TI quando nós desenvolvemos tecnologias associadas a ativos de TI, como software, como hardware, como sensores, como dispositivos móveis. Não. Nós não vamos ser uma empresa de TI. Por isso que eu reafirmei isso na minha apresentação, porque com frequência nós somos questionados, principalmente pelo segmento agrícola, que está acostumado a essa lógica da Embrapa e de outras empresas, outros atores do agronegócio de desenvolver apenas insumos agropecuários, desenvolver sementes, desenvolver fertilizantes, desenvolver linhagens, desenvolver raças. Mas nós chegamos na agricultura, no mundo, em todos os setores agrícolas, a excelentes índices de produtividade e desempenho. Nós precisamos dar um novo salto. Pegando o exemplo do setor de soja. Há 20, 30 anos atrás, a produtividade média de soja no Brasil estava na ordem de 500 a 800 quilos. Quilos por hectare. Hoje a média brasileira é de 3 mil quilos. Só que nesse patamar de crescimento, agora há uma tendência à estabilização. Qual o setor econômico que vai dar um novo salto? É a economia digital. Ou seja, mas a Embrapa não vai ser uma empresa de TI. Mas nós temos que trazer, é fundamental, a Embrapa como instituição âncora, trazer a economia digital para dentro dos seus processos produtivos, para que isso otimize desde um simples insumo, como fertilizante, uma semente, até levar sensores para o campo. Coisa que o inverso não acontecerá. Ou seja, as empresas e o setor econômico da economia digital não terão dificuldade e não conseguirão atingir segmento agropecuário com tamanho e velocidade se não te fizer a conexão com as instituições que atuam no setor agropecuário. Então, por isso essa é a minha afirmação, por isso o meu destaque. Porque para o setor agrícola, quando a Embrapa fala que precisamos fazer a transformação digital no campo, eles ficam com certo receio achando que nós vamos migrar a missão da empresa para a lógica da TI. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos, a proposta da empresa é unir esforços com esse setor, que é um setor extremamente pujante, extremamente moderno, dinâmico, altamente contemporâneo com a agricultura e darmos um novo salto para a agricultura do futuro. Obrigado. Obrigado.